E aí pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é o Matheus e eu estou aqui no canal do Márcio Navarro. Pra quem está chegando aqui e não sabe que canal é esse, vocês não sabem o que estão perdendo, porque o Márcio Navarro, o canal dele é incrível, ele faz vídeos mostrando todos os seus trabalhos na dublagem, tem entrevistas, tem um monte de coisa, então eu recomendo que vocês se inscrevam e ativem o sininho pra eu acompanhar todos os vídeos dele. E ele posta todos os dias, tá? Então fiquem ligados aí. E pra quem não me conhece, o meu nome é Matheus de Carvalho Souza e eu sou dono do canal King Games MCS, que é um canal onde eu falo principalmente do Crash, eu mostro várias notícias sobre essa franquia, teorias, história, então pra quem gosta, eu recomendo que vocês vejam lá os vídeos e se inscrevam pra sempre ficar antenado sobre essa franquia. Então é isso pessoal, eu agradeço aí ao Márcio Navarro por ter me convidado aqui, um grande abraço pra ele, até mais, tchau e comenta, fui! Márcio Navarro Márcio Navarro Márcio Navarro Márcio Navarro